Fazenda do Batuba, é a fazenda do Ratinho, né? Vimos aqui fazer uma visita pra eles hoje. Gente, é lindo essa fazenda. Fazenda do Batuba, do Ratinho. Eu vim aqui hoje, porque eu fiz uma parceria naquela questão de cozinha de lixo, que também serve pra... Aí tem o pessoal hoje, começou a dar uma chuvinha aqui. Então o pessoal vai descansar. Eu tô filmando, a gente tinha gravado num Ipad, meu. Foi uma visita que eu fiz lá na fazenda do Ratinho, lá na fazenda do Batuba. Bom dia, bom dia. Eu sempre humilde. O pessoal rezou, deu uma chuvinha boa. Deu uma chuvinha boa hoje, não vai trabalhar, não? Vai, vai. Vai trabalhar aí, meu? Olha lá, o pessoal deu uma chuvinha. Tá descendo o palmoçal pra tomar café? Vai, vai, vai. Trabalhar. O pessoal tá indo trabalhar lá pra baixo. Isso foi o que mais o Ratinho admirou em mim, essa minha humildade, entendeu? Cara com o big de um carrão lá, cara do Japão, de empresa do Japão, tudo. Tratar os funcionários dele assim, ele gostou muito. Aqui é tudo café, ó. Prantação de café do Ratinho. Aí, pastor, o senhor tá falando em café, ó. Olha aí os cafés do Ratinho aí, ó. Agora já marcou a reunião, a gente vai lá pro escritório em Curitiba, pra ver se faz negócio com eles.